Olá, Laurinha, um pouquinho de foco aqui, eu quero que você... Alguém não quer guarantar? Ah, isso é feio, é bonita, acho que não é feio. Ó, não tenho velhinhas. E meu dedinho? E o dedinho das crianças? Ó, não tenho velhinhas. Eu quero cantar parabéns! Quem trouxe velhinho? Foi 40 mil. Essa espatia é linda. É linda, velhinha. Ela é linda, velhinha. É linda! Vai! Vai, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Vida! Que linda! Parabéns pra você! Vida! Apeio e velhinha! Ah que é dele? Porém? Parabéns para você, nessa data, que é assim? Muito feliz! Muito feliz! Muito feliz! Muito feliz! Acende, Helena! Acende! Então, como é que é? É! 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 Não pode! Vai! Parabéns que a vó ensinou! Parabéns para você, nessa data, que é linda, que é linda e a felicidade, muitos anos de vida! Como é que eu vou se ensinar? Ah! Parabéns! Parabéns! Eu vou se ensinar! Ela sabia que é uma canção! É! Eu vou! Eu vou! Eu vou fazer e eu vou fazerksen Pega a pátula, pega a pátula. Pega a pátula. Então vai. Fique à noite com seu pai. Fica lá no pai, para a rádio. Onde está a pátula? Está calminha, né? Não, espera aí gente, espera de cair. Só para tirar a pátula. Pega a pátula. Cuidado que tinha o pátula. Ah, não achei. Ah, se queria não derrima, nossa senhora. Vai fazer, vai fazer. Não faz o pedido. Eu nunca vi esse pátula aqui. É o pedido de alguém, assim. Pedir da mãe dos pecados. Criar na loteria. Não. Olha. Não, a gente tem a filha. Não, a mãe pede para os filhos. Não, a mãe pede para os filhos. A gente tem um agora. Certo? Vai, vai. A manhã já está no Facebook. Ela não manda. Vai. Ela fica. Ela fica. Ela está no Facebook. Ela está no Facebook. Ela está no Facebook. Ela está no Facebook. Tá bom? Ela fica no Facebook. 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 May any of the接jącias. Vamos beber as françaises. Calma filha. Calma, calma, calma. Calma aí Uma mensagem aí pra você Primeiro Parabéns a você E agora fala alguma coisa Bom Obrigada Todo mundo aqui Deus abençoe aquela de nós Sem chorar Eu sou chique Posso mandar uma mensagem pra tia Fih? Deus me abençoe Um beijo, feliz aniversário Igual aquelas lá Parabéns Porra, que essa gente tem medo pobre, cara Não, mas é que não tem nada Não, não é que não tem nada Deixa eu ver, deixa eu ver, Fih Deixa eu ver, deixa eu ver, Fih Nossa, que horror Ai, que horror Dá licença Obrigado.